Ai, ai, como eu tô triste ultimamente, porque eu tenho me sentido muito solitário, muito sozinho, não tenho nenhum amor pra me dar carinho, nessa cidade tão cruel, e só tem vilões, doutores actopos, venos, ninhos, extremos, e todos querem me matar, ninguém quer me dar amor e clarinho no Homem-Aranha-BB. E eu sou flaquinho ainda, não posso derrotar todos os vilões, vou precisar sempre da ajuda do meu papai, que droga, que droga, eu queria muito o ombro, amigo, uma namorada pra compartilhar comigo meus milhares de momentos de aracnídeo, quer saber? Eu acho que hoje eu vou tentar perder o meu big L, eu vou atrás de uma namorada, finalmente eu vou conseguir arrumar, porque eu vou no lounge, lá no Rio de Janeiro, e eu vou ver se eu pego uma gatinha pra gravar a brejoca na boca dela. Uau, como eu sou um fracassado! Eba, ainda bem que eu sou um super-herói, e eu não me machuco, quando eu pulo do prédio. Legal, agora eu vou atrás da Gwen! Galera, como vocês puderam ver, parece que o bebê-aranha agora, ele tá louco pra encontrar uma namoradinha pra ele, e eu tô torcendo muito pra que ele consiga dar o seu primeiro beijo aqui no GTA 5. Se você quer ver essa cena aí, já vai deixando o seu joinha, acompanha essa aventura até o final, pra gente ver o desenrolar dessa história, e tamo junto, bora ver esse vídeo aí! Ai, tô com dor! Bebê-aranha? Bebê com anestesia? O que você tá fazendo por aqui perto de Rio's? Não, não! Eu estou aqui, ó, checando placas aqui, ó, não bloqueie a interseção! Não bloqueie a interseção! Não bloqueie a interseção, não bloqueie a interseção, tio! Pronto! Que isso? Você é muito robusta! É! E eu sou bem do malzinha, porque não era pra bloqueie a interseção, né? É verdade, você tá respeitando as leis, e ele estava errado, hein? Ô, Gwen, peraí! O quê? Por que você tá sozinho e solitário aqui na cidade? Eu não tô me experimentando viver essa vida triste como a minha lanha, eu precisava de uma namorada, mas eu tenho medo porque eu sou bebê! Você é bebê? O quê? Eu posso te levar no lugar que você pode perder o seu bebê, a minha lanha? Vem cá! Eu não acredito que você vai fazer isso! Olha só, amiguinha, você... Ai, não! Por que você explodiu o meu via de urno? Eu não quero que você me leve no lugar, eu quero que você me peixe! Ai, não! Não era essa a minha ideia! Você é muito direto, bebê a lanha! Nós poderíamos... Ai, isso é mais romântico, né? Mas a gente é bebê e a gente não tem ideia! Você quer ir aonde, então, pra passear? A gente não tem ideia, mas eu estava lendo seus pensamentos e você queria ir num lounge! Lounge é coisa de adultos! Sim, mas é um lounge de bebês, é tipo uma clash! Uma colônia de férias, entendeu? Uma colônia é um perfume que eu faço! Ei, nós poderíamos ir pra uma colônia de bebês, então! Deixa eu pegar esse carrão aqui, ó! Cai daí, tia May! Ai, meu Deus! Eu tô meio bugadinha! Ai, amiguinha, você tá onde? Eu tô com um carro aqui! Eu também peguei um carro aqui, cadê você? Tá aqui, um carro! Será que você caiu, minha amiga? Ai, acho que eu voltei! Entre Linguinha e Seixo! Ai, eu acho que eu vou ter que dar uma paradinha aqui perto do meu carro e ver onde você tá! Você tem poder nesse camuflagem! Cadê você, amiga? Ai, eu tava camufladinha no carro! Ah, porque você é blanca, né? Entra aí! Isso, eu sou blanca e daí tem o meu olhinho que é preto, no meu lápis! Eu gosto de passar rímel! Ai! Você não é nada romântico, você caiu do carro? Sim! Entra aqui, entra aqui, que você não sabe dirigir flacachado! Ai! É um tropeola! Meu Deus, que homem lento! Meu Deus, louca! Não se deve tratar mulher ali assim! Deixa eu entrar! Pronto, vai! Vambora! Vamos, vamos! Atropela ele! Ai! Droga, se você não tivesse usado essa borsa, ele ia ter atropelado! Ai, o cozinheiro! Meu Deus! Meu Deus, você anda pelas paredes da minha aranha! É o carro da minha aranha! É! Meu Deus! Bebeu a minha aranha, vamos pular onde tem clientes! Ai! Ai! Bebeu a minha aranha! Mente bem que eu não ganhei romântico! Não! Aaaaaaah! Vambora! Meu Deus! Cadê você? Tô caindo! Aaaaaaah! Ai! Eu tô caindo, meu Deus! Será que eu vou conseguir dar esse beijo nesse garoto? Liguito! Liguito! Caí bem no centro do negócio aqui! Aaaaaah! Olha, linda! Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na placinha! Tipo uma praça! Ai, eu sei onde é que você já tá! Aaaaaah! Se encontrou! Vamos beber aranha! Prontinho, minha linda! Agora eu acho que eu já te encontrei! A gente já passeou o suficiente! Eu posso perder meu bebê! Sim! Vem aqui! Vem aqui! Bem perto das bolinhas aqui do chafariz! Viva! Bem romântico! Sim! Também nervosa! Peraí! Deixa eu fazer a pose, né? Trava na zoom! Dá um pose! Trava na pose! Vem, vem, vem! Me dá um beijinho! É, mãe! Eu não sou mais um bosta! Eu sou alguém na vida! A aranha é fim, Jovem Aranha! Galera, vocês conseguiram ver aí que eles dois se beijaram e estão completamente apaixonados! Os dois bebezinhos estão tendo o primeiro amorzinho ali de criança e tal e eles estão se divertindo pra caramba nisso! E o bebê aranha ficou super feliz por essa conquista na vida dele! Então, espero que vocês tenham curtido bastante! Bora ver o que vai rolar a partir de agora no relacionamento desses dois, né? Como vocês sabem, né? Eles são crianças, então não sei se vai continuar namorando por muito tempo, né? Porque é uma coisinha mais de criancinha! Mas bora ver o que que tá rolando! Tá bom, meu amor! E agora como é que a gente pode levar a nossa relacionamento aí? Nós podemos assim! Agora eu vou te apresentar pros nossos pais! Vou levar você, encontrar a aliança! E vamos ter, assim, uma vida de namorados! E a gente vai pro cinema junto! E se você olhar pra outra garota, vai levar uma porrada! O quê? Ei, sumiu! Que você olhou! Eu gostei de ser uma! Eu gostei de ser uma! Eu gostei de ser uma! Ai! A gente vai pro cinema! Eu não vou levar uma porrada! Nunca! Por uma porrada essa árvore mais bonita que é! Pode aqui, meu namorado! Eu não quero mais falar com você! Ai, meu Deus! Não! Outra aqui, meu namorado! Cadê ele? Cadê ele? Hã? Cadê você, bebê, minha aranha? Ah! Ele sumiu e desapareceu! Ela parecia muito iludida! Cadê ela? Cadê a tua bebê? Olha ele! Me fala que que é a minha aranha! Aí! Iludida! Vou sair aqui, meu namorado! É sério! Eu só quero ficar! Hã? O quê? Só porque eu sou baixinha! Hoje em dia é assim, gata! Ai, hoje em dia é assim! Por que que tá apontando pra lá? Por um acaso, tem alguém mais interessante que eu? Você é ciumenta, assurtada demais! Não vai deixar ninguém sair pros meus amigos pra ir pra uma festa pra ver o show da Anitta! Ai, ai! Você é uma filha da barba! Ai, meu Deus! Tá bom, ameira! Vai ser mais leve nosso relacionamento! A gente vai ter que ficar quatro dias na semana junto! Mais leve, né? A gente pode ter uma amizade colorida! Ah! Isso é bom! Queria isso na vida real! Ei, ameira! Tá bom! Ó! Amizade colorida! Ai, meu Deus! Você não sabe os limites pra Várzea! Você topa, então! Mas sem se iludir e sem ter sentimento por mim? Hum! Sim! Duvido! O pai é muito apaixonante! Olha só como é que eu sou gato! Ai, é verdade! Eu vou tentar, vou tentar! Ai, eu não consigo! Já perdi, já perdi! Não há nada de chum, não! Tchau! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram, vá deixando seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima! Fui!